Oi meninas e oi meninas, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou pintar o meu cabelo, vou pintar ele de rosa, vou pintar as pontas. Acho que toda menina gostaria de pintar o cabelo. Eu queria pintar ele todo colorido, mas vai estragar muito e vai ser rosa mesmo. Então vamos começar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E é o resultado final dos nossos cabelos A gente gostou bastante, eu adorei Rosa né, que eu tô gostando muito de rosa E é isso gente, se inscrevam Deixem o like, compartilhem com seus amigos E se você gostou do meu cabelo E do cabelo da minha mãe, coloquem aqui nos comentários É isso meninas e meninos Beijo pra todos vocês Tchau e até o próximo vídeo